Vem com vocês, Antônia. Vem com a gente nesse flow. O ano mal começou e a gente já perdeu grandes artistas. Pessoas que brilharam em suas carreiras. Treze famosos que partiram, mas que vão fazer parte da nossa história. Uma coisa que você compôs, qualquer uma. Pois é, então curte, comenta, compartilha. Treze famosos que partiram nos primeiros dias de 2023. Flávio Social, começando. O forró ficou triste. Dia 3 de janeiro. Fibrose pulmonar. Uma doença que afeta vários brasileiros. Levou a cantora e compositora Rita de Cássia. Um dos maiores nomes do gênero no país. Ela tinha 49 anos de idade. E gravou Meu Vaqueiro, Meu Peão. E grandes sucessos como Astros com Leite, Aviões de Forró e muitas outras bandas. Já dia 5 de janeiro, o cinema e as artes plásticas perderam Chico Liberato. Grande artista brasileiro. Pai da atriz de Pantanal, Ingra Liberato. Ele tinha 87 anos. E a filha comentou nas redes sociais a saudade que o pai iria deixar. Já o pagode ficou triste dia 5 de janeiro, quando Renatinho Boca Louca, um dos maiores nomes do gênero, principalmente nos anos 1990 e 2000, faleceu. Ele que vinha tratando doença cardíaca desde 2020 e 2021, infelizmente partiu aos 48 anos de idade. Super jovem, jovem também foi um dos maiores surfistas especialistas de ondas gigantes no país, o Márcio Freire. Ele estava em Nazaré, lá em Portugal. Um lugar cheio de ondas gigantes quando sofreu um acidente e partiu aos 47 anos. Pois é, com certeza você lembra desse filme, O Exterminador do Futuro. Irborne foi um ator americano que fez vários filmes entre esse, todos com muito sucesso. Ele tinha 81 anos e já há mais de 5 anos tratava um câncer no pulmão. Infelizmente, dia 6 de janeiro, ele partiu para a tristeza dos amantes do cinema. Quem também partiu foi alguém que fez sucesso super jovem, Adam Heath. Lembra dele? Olha aí. Pois é, esse carinha começou super jovem nas séries e também na TV. Adam Heath fez muito sucesso com Oito É Demais, série que estourou de muito sucesso nos Estados Unidos e em todo o mundo. Os americanos choraram em 6 de janeiro quando ele faleceu. Para mim, super jovem. E você? Nessa lista, um dos maiores jogadores da história da Itália, Gianluca Viale. Ele que participou do Copa do Mundo e foi um ícone da Sampdoria, da Juventus e do Chelsea, da Inglaterra. Tinha 58 anos de idade e tratava um câncer no pâncreas. Cada gol, esses 190 e outros que fizem ver na minha carreira, era um momento único. Já Roberto Dinamite pode ser chamado de rei, pelo menos para os vascaínios. Ele, com quase 200 gols, é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Jogou mais de mil partidas, coisa que poucos jogadores como Pelé e Rogério Senna fizeram. E a torcida do Vasco, a torcida do Vasco, ama esse cara como um verdadeiro Dinamite. Aquele que causou comoção e explosão. Faleceu vítima de câncer do colo e do reto, dia 8 de janeiro, para a tristeza dos amantes do futebol. Principalmente, para a tristeza dos vascaínios e dos cariocas que aprenderam a amar esse cara. Juro que deu muita saudade. E você? Nesse vídeo tem também outro grande nome. E onde? No Madison Square? Ah, mas bem que seria legal a gente começar lá, hein, Antônias? Hein, com vocês, Antônia? Vem com a gente nesse flow. Madison, Madison. É muito triste ver Cindy Mendes, atriz, cantora, falecer aos 38 anos de idade. Ela participou da série Antônia, da TV Globo, em 2006, com Negra Lee e Leila Moreno. Um grande elenco. 8 de janeiro, foi vítima de pneumonia. Tem também nessa lista um dos maiores guitarristas da história do planeta. Considerado um gênio da guitarra, Jeff Bake, ele tinha 78 anos de idade e faleceu dia 10 de janeiro, vítima de meningite bacteriana. O mundo do rock, o mundo da boa música. Chorou. Lisa Presley era uma espécie de namoradinha dos Estados Unidos. Ela era filha do Elvis Presley, o rei do rock. Foi casada com ninguém menos que Michael Jackson e Nicolas Cage, ator de Hollywood. Faleceu dia 12, vítima de parada cardíaca, aos 54 anos de idade. Você pode encontrar muitos amores. Com certeza você já cantou, você vai ver, falando sério, Bye Bye Tristeza e tantas outras músicas que saíram da mente desse cara. Carlos Cola. Tinha 78 anos de idade quando partiu dia 13 de janeiro, vítima de parada cardíaca. Pois é, o Carlos Cola estava lá por trás de grandes ídolos da música brasileira, mas sua música vai continuar fazendo sucesso por muito tempo. Tô aqui pra sofrer, vou sentir saudade pra cá, é do ser feliz, vai, vai, tristeza, não precisa, amor. É bom, né? Nós apresentamos a você, a linda Gina Lola Bridgen. Gina Lola Bridgen era considerada um dos ícones do cinema italiano e a mais bela atriz do mundo. Faleceu em 16 de janeiro, vítima de causas naturais, aos 95 anos. E aí, gostou do vídeo? Tem mais atualização no fim de cada mês. Então curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem, bloco social, com saudade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.